O segundo congresso brasileiro de sistemas integrados de produção agropecuária e o segundo encontro de integração lavoura-pecuária sul de Mato Grosso está superando as expectativas da organização. Ao todo, são cerca de 540 pessoas inscritas, entre professores, alunos, técnicos, empresários e produtores, o que já garante um aumento expressivo de participação e que demonstra a simpatia de todos com relação às técnicas de integração para a lavoura render mais. O mundo todo está justamente procurando sistemas de produção de alimentos que sejam competitivos e com baixo impacto ambiental. E nisso, os sistemas integrados se ajustam plenamente. Então, é a bola da ver, sim, porque o mundo todo precisa de alimento, os produtores precisam de vias sustentáveis para produzir grãos, carne, etc. E os sistemas integrados oferecem isso para os produtores, para a sociedade, um modelo de sistema de produção com alta competitividade e baixo impacto ambiental. É um sistema que a gente tem visto cada vez mais que ele tem aplicabilidade gigantesca em todo o Brasil, principalmente nesse ambiente subtropical, que é o presente que o país se encontra. E cada vez mais a gente tem visto a aplicabilidade desse sistema integrado de produção agropecuária, tanto produtores de pequeno porte até médio e em grande escala. As vantagens do sistema integrado na produção agropecuária tem chamado tanto a atenção que a procura pela implantação da modalidade nas fazendas brasileiras tem aumentado significativamente. Tanto é que, aliado ao Congresso Brasileiro que acontece em Rondonópolis, vai ser formada também a Sociedade Brasileira de Sistemas Integrados, que de uma forma ou de outra ajuda a fomentar ainda mais pesquisas que possam aumentar o atendimento aos seus objetivos. É um congresso nacional que tem por objetivo agregar pesquisadores de todo o Brasil, das diferentes regiões, para tratar a temática de sistemas integrados. Esse tema que tem crescido exponencialmente no Brasil, que em 10 anos a área de integração no Brasil saiu de 1,5 milhão de hectares, foi para mais de 11 milhões de hectares. Então, com esse congresso, nós conseguimos trazer 23 pesquisadores das 5 regiões do Brasil para tratar especificamente desses sistemas integrados. Também trouxemos produtores que são referência nas suas regiões para trazer as novidades, o que eles têm feito em suas propriedades, como no centro-oeste, no nordeste e no sul do Brasil. O que eles têm feito com a integração para que tenha dado tão certo esse sistema dentro de cada propriedade? Nós observamos nos participantes que temos produtores, os alunos, alunos de graduação, alunos de pós-graduação, pesquisadores, professores do Brasil todo estão aqui. Também veio um palestrante dos Estados Unidos para nos passar mais informações sobre esse assunto. Então, nós observamos o interesse do produtor, principalmente do produtor, de estar aqui, porque esses eventos acadêmicos, eles muitas vezes, na maioria delas, ele envolve somente professores e alunos e pesquisadores. Mas nós observamos aqui que tem um outro público, está atingindo um outro público, e esse público é o produtor rural. Então, vamos lá.